Vai, você consegue, vai Isso, vai devagar Vinte que vai mexer no cabelo Leva pra boca, leva pra boca, pra boca, você consegue Vai, devagar, amor, devagar, você vai conseguir Tenha calma Até a boca Isso, isso, vai Aqui, a boca tá aqui Isso, vai Isso, aí Tá vendo? Firma Vai Não, tenta levantar a cabeça Ficar a cabeça quietinha, assim Vai, tenta a mão de novo Vai, sozinha Firma Isso Você consegue Ó, a mão, tenta levar, finge que vai coçar a cabeça Finge que vai coçar a cabeça, tá? Isso, vai Isso 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 Agora na boca, na boca Vai na boca, tá bom Agora na boca Tenta, isso Devagarzinho Vai Isso 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 Aí sim Acabando, você vai tomar seus remédios Eu vou voar Minha mãe tá aqui Minha mãe tá aqui, a Jade tá aqui A gente tá aqui, tô sendo pra você É Vou voar Vou voar Não vou deixar de crer Não vou cuidar Ah, isso aqui é difícil, mas você consegue Por que você tá chorando? Não, não chora, amor Tô aqui Não chora, amor Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Não chora Não chora Por favor Não chora Você vai conseguir Não chora Não chora Ela tá aqui pra te ajudar Não chora Tá, pessoal Vocês fazem A fase, filha Você faz A fase Você vai sair dessa Tá bom? Você é uma mulher guerreira Forte Deus tá com você Nós estamos com você Tá bom? Você é linda Você é linda Você consegue Tá bom? Tá bom? Você consegue Isso é fácil Isso é fácil Deus sabe de todas as coisas Não precisa carregar isso E você? Tá lá Conseguiu Com a sua rosta Olha Ah, nem por você Nem por O cholo Ai, amor Você tá linda Calma Que você vai conseguir Tudo isso aí Você só faz Tá bom? Você sabe disso Você sabe disso Eu vou Eu vou O que é isso?